Olá, várias pessoas têm me perguntado ultimamente sobre o diabetes gestacional, o que que é o diabetes gestacional? Então a princípio pessoal, o diabetes gestacional é um diabetes que surge da gestação, a pessoa não era diabética antes, ok? Então ela passa o primeiro trimestre, os exames estão normais e lá para o segundo trimestre, o terceiro, na 22ª semana, quando a gente faz o teste, que é o exame de sangue, para avaliar isso, ele vem alterado. Então por que que isso acontece? Por várias razões, né? Uma delas é o ganho de peso inadequado na gestação, o outro é a pessoa já ter resistência insulínica antes, já ter fator de risco, né? Já tá com sobrepeso antes de engravidar, já ter um ovário policístico, né? A síndrome dos ovários policísticos, estresse, falta de sono, coisas que já aumentam o risco de diabetes de qualquer forma, tá? Mas na gestação, a placenta, ela contribui com o grau de resistência insulínica. Então quanto maior a placenta, maior a resistência insulínica. A ideia, na verdade, é que parte da glicose da mãe vá para o feto mesmo, né? O problema é quando isso começa a dar errado e a glicose começa a subir em excesso e a insulina também. O que que acontece nas mulheres com diabetes gestacional? Qual que é o risco que elas têm? Na verdade, tem risco de distócia no parto, então se a criança, ela tá sendo exposta a níveis elevados de insulina e glicose dentro do útero, isso muda muita coisa no corpo, na genética dela, no resto da vida dela, tá? Uma das coisas que pode acontecer é a macrossomia, é o neném ficar grande demais. Então, essas mães que tiveram filhos acima de 4 anos, a não ser que o pai tenha mais de 2 metros de altura, tinham alguma coisa errada na gestação. Provavelmente elas tiveram algum grau de diabetes gestacional ou de resistência insulínica na gestação. Então, mães de filhos com mais de 4 quilos são mulheres em risco. Provavelmente já teve alguma coisa errada ali. Então, a criança nasce muito grande, aí às vezes não dá pra nascer com parto normal, pode ter problemas na hora de sair, deslocar a ombro, então muitas vezes, muitas vezes eles vão ser submetidos à cesariana, que já não é legal, né? Porque a gente sabe que quando a criança nasce de cesariana, já muda a flora dela pro resto da vida intestinal, fora da pele, né? Isso é o que a gente não quer, a gente quer um menino que nasce de parto normal, nem do possível, né? Quando não dá, não dá. Mas se você puder ter um filho com parto normal, saiba que isso pode influenciar o resto da vida do seu filho, tá? Enfim. Então, a glicose subindo, né, no terceiro trimestre, essa criança, se a mãe tiver com sobrepeso, principalmente se a mãe tiver com IMC mais elevado, essa criança tem 18 vezes mais chance de ser diabética na vida adulta. Isso é o tanto, gente, o controle glicêmico na gestação é importante. Ele interfere na vida adulta do seu filho. Não é só um deslize seu. Não tem a ver com você ganhar peso, não ganhar. É o seu filho ali que você tá comprometendo pro resto da vida. E isso também acontece quando a gestante já é diabética prévia. Tanto que diabética tipo 1, pra engravidar, a gente fala que ela só pode engravidar com a glicada abaixo de 6. Que nem é o ideal, né? Que a hemoglobina glicada normal é abaixo de 5.6. E normalmente, né, as pessoas que não têm diabetes, tem hemoglobinas glicadas aí de 4.8 a 5.2, 5.3. Começa a subir com a insulina alta, a gente já fica de olho, embora esteja na curva populacional. Tá? E como que a gente vai descobrir se a gente tem o diabetes gestacional? Geralmente, seu ginecologista vai pedir um exame com 22 semanas de gestação, na 22ª, 24ª, no qual você vai beber um líquido com destrozol e você vai colher a glicemia antes, né, em jejum, uma hora e duas horas depois de ter tomado esse líquido. Então, tem vários protocolos, tem um outro protocolo que é com 50 gramas, que dosa só duas horas depois, que os ginecologistas fazem muito. Mas eu utilizo muito esse protocolo dos endocrinologistas, que são os que acompanham a gestante se ela tiver com diabetes gestacional de qualquer forma, que é dosar com jejum uma hora antes e duas horas depois. Eu vou colocar aqui embaixo os critérios diagnósticos pra vocês terem uma noção, tá? Porque isso aí vocês não vão lembrar se eu só falar, mas é interessante saber, ok? Ô, Genaína, mas e aí? A gestante tá com diabetes gestacional. E agora? O que a gente vai fazer? Bom, então depende da bagagem dela. Como que ela vem? Ela já tá obesa? A glicose subiu muito? Então, o que a gente faz? A gente inicia uma dieta de baixo índice glicêmico. Isso está publicado, tem segurança. E a gente começa a acompanhar essa gestante. A gente vai medir a glicemia. Então, as glicemias capilares têm que ficar todas abaixo de 90 em jejum. De preferência, abaixo de 85, né, gente? Que gestante tem glicemia de 60, né? 65 em jejum. Então, o ideal é abaixo de 85, mas abaixo de 90 com certeza. E uma hora depois de comer, abaixo de 130, duas horas abaixo de 120, mais ou menos. Então, a gente, de preferência, gestante duas horas depois de comer, tem que estar com glicemia de 110. E aí, nós vamos acompanhando essa gestante. Se a gente vê que ela tá ficando acima disso, tem alguns protocolos, alguns serviços hospitalares, né? Duas semanas já, subindo mais de duas glicemias por semana acima do que pode, já insuliniza a gestante. Usa insulina. Pensa. Nos Estados Unidos, no IDF, que é o International Diabetes Federation, eles têm mais mão em usar a glibenclamida e a metformina na gestação. Existem alguns serviços que usam metformina na gestante com diabetes gestacional. É seguro, tá? Controla. Economiza insulina, ou seja, você usa doses menores de insulina, então tem menos risco de hipoglicemia. Existem algumas controvérsias com relação ao uso de metformina na gestação e ao ganho de peso depois da criança na infância. Então, alguns estudos observacionais, ou seja, há um grande risco de viés. Olha, pode ser que essa criança tenha o maior risco de ganhar peso na infância, de ser mais obesa. Então, isso não é muito esclarecido. Nos Estados Unidos, eles usam há muitos anos. Eu participei de alguns congressos, eles trazendo experiência, no qual eles falavam que é super tranquilo, que não tem essa questão, mas existem esses estudos e, geralmente, os colegas sempre trazem isso na discussão. Minha opinião pessoal é de que a prioridade é controlar a glicemia da gestante. Se a gente consegue controlar a glicemia sem aumentar o ganho de peso, a gente já está ganhando, porque se a gestante só dela ter um aumento de peso, a criança já tem risco de ser diabética e obesa depois. Então, é uma decisão muito compartilhada entre o médico e a paciente. Eu acho que a paciente tem que entender que a glicose alta, a obesidade, a inflamação são fatores de risco para a criança ter câncer na vida adulta, para a criança ter obesidade, diabetes na vida adulta dela. O que ela puder fazer para melhorar o estilo de vida dela, e aí nós vamos entrar nisso, que é dormir cedo, dormir bem, dormir a noite inteira. Não ganhar peso em excesso. Então, a gestante que, se for obesa, só dela não ganhar peso na gestação, ela já está emagrecendo. Então, ela não ganhar peso na gestação, se ela é obesa. E se puder perder gordura corporal, se a gente estiver malhando, com controle com o nutricionista adequado, melhor ainda. Estresse emocional, importantíssimo. Gente, não tem nada que piora mais glicose do que estresse. Quando está tudo controlado, tem estresse emocional, a glicose sobe. Então, manejo de estresse emocional, muito, 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 muito importante. Então, é o estilo de vida, atividade física. Então, para a glicemia pós-prandial, é muito interessante fazer caminhadas depois de comer. Evitar, fazer uma dieta realmente de baixo índice glicêmico, com comida de verdade, evitar comida processada, não comer açúcar de forma alguma, não exagerar. Quando a gente fala uma dieta de baixo índice glicêmico, é uma dieta mais low carb mesmo. Já tem estudos respaldando isso. Os médicos têm muito medo de fazer low carb. Low carb é 130 gramas de carboidrato. Não é uma dieta cetogênica na gestante. 130 gramas de carboidrato dá até para comer tubérculo e fruta. Então, com uma nutricionista, a gente acompanha essa gestante perfeitamente. Uma dieta nutricionalmente densa, com comida de verdade, com variedade alimentar e com bom controle glicêmico, desde que seja fracionado isso com uma boa quantidade de fibras. Então, sim, precisa de nutricionista. Uma nutricionista materno-infantil que tem experiência na gestante. Ok? Então, uma dieta de baixo índice glicêmico, existe a possibilidade de usar metformina. Não é todo serviço que aceita isso ou que já está confortável com isso. A metformina, eu particularmente gosto muito. Acho que é bem indicado em vários tipos de pacientes, especialmente pacientes com síndrome de ovários policísticos. Eu acho que cabe muito bem. E a insulina. Aí, quando vem a insulinização, aí a paciente tem que colocar um sensor, que é o ideal, contar carboidrato e aplicar a insulina para o que ela come. Então, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Requer um acompanhamento ali diário do médico assistente, do endocrinologista. Tem que ser endocrinologista para acompanhar seu paciente, com experiência em insulinização gestante. E que dê essa assistência, né, assim, contínua. Não dá para simplesmente dar receita para a gestante e mandar ela embora, não. Genaína, como é que eu sei se eu tenho um risco maior de ter diabetes gestacional? Ó, se você já tem uma glicada limítrofe ali de 5.6, 5.5, se a sua glicemia em jejum já está lá acima de 90, 98, 95, e você está com sobrepeso, principalmente gordura abdominal, você tem risco. Se você tem síndrome dos ovários policísticos, a gente tem aqui um podcast só sobre isso no meu canal, você também tem um risco maior disso. Existem algumas deficiências vitamínicas, como deficiência de vitamina D, que está relacionada ao aumento de resistência insulínica. Então você pode corrigir isso. O que mais que eu posso fazer, doutora Genaína? Olha seu tireoide, olha suas vitaminas, olha o seu estilo de vida e não aceita nenhum rótulo da sua genética. Minha família toda é diabética, eu vou ter também. Não. Ah, eu já tive diabetes gestacional, então eu vou ter também. Não. Lógico, se você já teve uma criança nascida com acima de 4 quilos, ou você já teve diabetes gestacional, você é uma mulher de risco. Então você é uma pessoa que a gente tem que acompanhar mais de perto. Mas eu tenho diversas pacientes que chegaram para mim na primeira gestação com diabetes gestacional, tiveram mais duas, três gestações sem diabetes gestacional. Então passa muito pelo estilo de vida, gente. Vocês têm muito poder na mão. Mas é o que eu falo, não faz dieta sozinha, não corta o carboidrato todo sozinha. Vai numa nutricionista, vai numa endocrinologista com experiência em diabetes gestacional, faz exercício com supervisão, tá? Que vai dar tudo certo. E realmente vocês têm o poder de cuidar do filho de vocês, desde dentro do útero, influenciar o resto da vida do seu filho. Vale ou não vale a pena ter esse conhecimento? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu respondo. Um abraço.